Oi, amigos da Hora da Vendemosa! Muita saudade de todos vocês passando aqui. Primeiro, pra deixar um beijo especial pra cada telespectador que acompanha esse programa incrível. Dizer que eu tô morrendo de saudade da nossa turma também da bancada. Um pouquinho menos da Judite, obviamente, né? Ela me enlouquece. Mas, enfim, ó, quero dizer que eu continuo, sim, no Grupo Paranaíba. Continuo fazendo parte dessa família incrível. Trabalhando em vários projetos aqui do Grupo Paranaíba. Vocês estão vendo essa história até de churrasco. Eu gosto de fazer churrasco, então eu também gosto de compartilhar com vocês, né? Mas eu também sei que eu tô muito bem representado pelo aquele incrível artista, agora comunicador de bancada também, nosso querido David Osborges. Ele manda muito bem e vai continuar levando sempre essa informação, essa fofocaiada, tudo sobre o mundo artístico, juntamente com a Judite, junto com a Vasti e com a Dona Edna, tá bom? Ó, aquele beijo especial e a gente continua se vendo sempre por aqui. Vai acompanhando todas as nossas plataformas. Beijo, gente! Tchau, tchau! Ô, Dona, aquela parte que você fala de mim, você não consegue chorar pra ficar mais emotivo, assim? Eu vou pegar uma cebola, peraí. Cebola, pimenta... Hum, qual será a receita de hoje, hein? Não é não! A gente não tá na cozinha da Vasti. Hoje a gente tá aqui por um quadro diferente. É, na Hora da Venenosa, hoje, por onde anda Dan Rocha? Você tava com saudade desse moço? Tava, não tava? Pois é, a gente também. Então a gente veio atrás dele, saber o que ele anda fazendo. Ó quem é onde eu encontrei! Na beira da churrasqueira! Não tô entendendo mais nada. Por que você tá do lado de uma churrasqueira? A gente tá meio assim, atrapalhado. O que é isso? A gente tá aqui na sede da TV Paranaíba. São quatro e pouco da tarde, acabou a Venenosa. Eu desci, senti um cheiro de churrasco. Peguei Dan Rocha por aqui, fazendo. Bom, desde que eu me despedi do programa, né? Um mês e meio atrás, a gente até comunicou. Eu tô cuidando de outros projetos aqui no grupo Paranaíba. Aqui é minha casa, aqui é onde eu amo. Sim, senhor, diretor! Imagina, não só isso. E entre os projetos que a gente tem, inclui também as promoções das nossas rádios, né? Nesse caso, em agosto agora, Mês dos Pais, a gente tá dando uma super churrasqueira a gás pro nosso... O que? É, essa belezura. Essa belezura aqui que a gente tá dando. Então, ó, vai ter um sorteio na educadora de uma churrasqueira a gás, uma churrasqueira americana. Aí eu resolvi reunir todos os nossos amigos aqui do grupo Paranaíba pra cozinhar um pouquinho, mostrar como funciona a churrasqueira a gás, mostrar pro ouvinte, pro telespectador, como que funciona essa churrasqueira a gás, o que dá pra fazer numa churrasqueira americana. E o que dá pra fazer? Aqui tem linguiça. Aqui tem linguiça. Aqui tem uma costela que tá assando algumas horinhas. Tá quase pronta já essa costela, né? Aqui a gente fez um frango ali também defumado, maravilhoso. Enfim, churrasco é uma das coisas que eu mais gosto de fazer nas horas vagas, né? Quem visita a minha casa sabe. Com a rede social a gente sabe. Eu gosto de churrasco, eu gosto de cozinhar. Não sei cozinhar igual você, jamais. Sempre falei isso, mas eu gosto de assar uma carninha. Mas churrasco? Também não sei se eu sei fazer, mas eu gosto de assar. Eu gosto de reunir as pessoas pra poder assar uma carninha, assar um acompanhamento, enfim. E isso me faz bem, né? Eu fico muito feliz. Mostrar também o que a educadora tá sorteando pro paizão, é além de uma diversão, um privilégio. Agora me diz uma coisa, essa churrasqueira vai ser de algum papai que tá sempre ligadinho ali na educadora. Mas o que ele tem que fazer pra participar? Bom, é simples. É só entrar no site da educadora, nosso site educadora909.com.br. Pode ir também pelo WhatsApp. Coloca o número aqui na tela do nosso WhatsApp. Pra participar, seu paizão pode faturar uma churrasqueira maravilhosa pra reunir a família. Essa churrasqueira, dá pra você ter uma ideia, dá pra você fazer um churrasco ali pra mais ou menos 20 pessoas, de uma forma muito prática, muito rápida e mais econômica ainda do que usar carvão hoje em dia. porque você consegue controlar a quantidade de calor que você manda pro seu churrasco, a quantidade de carne que você vai fazer, você não precisa ficar acendendo, depois apaga e tudo mais. É muito bom. E o gosto é exatamente igual. Você quer fazer, por exemplo, essa costela que a gente tá preparando aqui, eu demorei 5 horas pra fazer. Agora que eu tirei ela aqui do papel. Mas eu demorei 5 horinhas pra fazer, ela passou por todo um processo, daqui a pouquinho ela tá derretendo já aqui. O churrasqueiro, agora é o seguinte, eu não posso participar, né? Você não pode. Mas provar isso aqui eu posso, né? Você pode demais. Tá bom. Agora, pra Judite, que não tá aqui, o David, a dona Edna, manda um beijo, vai, que eles tão morrendo de saudade. Meus pupilos da Hora da Venenosa, eu amo vocês todos, amo essa menina, amo vocês, amo cada telespectador, cada amigo, cada seguidor, cada companheiro que tá no dia a dia com a gente. Morro de saudade, mas tô sempre por perto, por trás das câmeras, torcendo e muito fã desse programa maravilhoso. Beijo e boa sorte, porque eu tenho certeza que você vai participar da promoção também, né?